Eu tomo todos os dias lá em casa um iogurte que o Ricardo faz pra gente, que é o iogurte grego, né? Cremoso, bem firme. E eu quero compartilhar com você porque é uma forma importante da gente deixar nossa imunidade alta, tá? Porque os probióticos cuidam do nosso intestino. O intestino saudável é corpo saudável. Agora, você só pode fazer isso se você tiver a iogurteira da Top Term que faz iogurte grego. Dá uma olhadinha que eu gravei com a Araci e vou mostrar pra você agora. Ai, eu realmente falo com muito prazer estar aqui, gente. A iogurteira da Top Term que eu amo tanto, Araci. É uma delícia, né, Cláudia? Esse iogurte não tem gel. Gente, é maravilhoso. É 100% natural. E esse iogurte você faz com o fermento Top Fit, que mudou a embalagem, mas o fermento continua o mesmo, maravilhoso. Faz esse iogurte probiótico, gostoso, menos sódio, menos açúcar, mais que o dobro da proteína dos iogurtes comuns. Gente, esse iogurte atua no nosso sistema imunológico, te faz muito mais forte contra doenças, contra uma série de infecções. E tá aí, quem ligar agora pra Top Term, Cláudia, mas tem que ser agora, hein? Pediu iogurteira, recebe esse kit completo, recebe cinco fermentos de presente manual, com receitas doces, salgadas, uma mais deliciosa que a outra. Corre pro telefone. E eu vou te falar, quando você tem a iogurteira da Top Term, você toma iogurte, que é uma beleza, é o que eu falo. Você pode jantar iogurte. Vai cuidar do seu intestino, e o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Intestino bom, funcionando bem, faz o seu corpo todo funcionar melhor. Peça já a sua, 0800-770-7900. Tem o site também, que é o topterm.com.br. E olha, aqui você tem a garantia do melhor iogurte. Eu posso falar, pra mim é o melhor iogurte do planeta. O iogurte que a gente faz em casa, sem conservantes, sem corantes, maravilhoso. Olha a firmeza. É da Top Term. É da Top Term. Tem que ser esse. 0800-770-7900. Aproveite. E olha, aqui você tem a garantia do melhor iogurte do planeta.